Esse truque vai mudar drasticamente o seu relacionamento usando apenas 5 minutos do seu dia. Olá, meu nome é Paulose, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Então vamos lá, o que você vai fazer com apenas 5 minutos do seu dia para levar o seu relacionamento para um próximo nível? Você vai ficar abraçadinho com seu parceiro ou sua parceira por 5 minutos antes de dormir. Agora, Paulose, por que isso é importante? Poxa, ficar abraçadinho ali 5 minutos antes de dormir e você vê que é algo simples. Mas aquilo que torna um relacionamento maravilhoso, acima da média, é simples. Pode ver o que você fazia no seu relacionamento no momento da paixão. Existia toque, carinho, elogio e as pessoas, com o passar do tempo, vão deixando de fazer isso. E por isso que o relacionamento esfria ou não fica no nível que poderia. Agora, quando você dá um abraço, ou você abraça de frente, ou você abraça de ladinho essa pessoa, nesse momento você começa a produzir ocitocina e a pessoa que você ama também. A ocitocina é um neurotransmissor, ele é considerado a química do amor. Quando você sente essa química pelo seu corpo, isso aumenta o vínculo entre vocês. É por isso que lá no início do relacionamento era gostoso ficar abraçadinho e você estava produzindo ocitocina. Só para você ter uma noção, na época da ordenha manual, o ordenhador, ele ia lá e o que precisava fazer para a vaquinha liberar o leite? O bezerrinho tinha que estar do lado, senão ela travava. Só que quando foi para a ordenha mecânica, isso é mais antigo o que eu estou dizendo. Para ela liberar, a vaquinha liberar o leite, o que eles faziam, já que o bezerrinho não estava do lado? Injetavam ocitocina na bichinha e aí ela liberava todo o leite para a máquina. E essa química vai fazer total diferença no seu relacionamento. E além de aumentar o amor entre vocês, a ocitocina alivia o estresse, acalma e deixa você mais relaxado para dormir. Está vendo? Além das melhorias que você vai experimentar no seu relacionamento, você ainda vai ter melhoras na sua saúde, aliviar o estresse, melhorar o seu sono com apenas um ato de 5 minutos. Ficar abraçadinho com essa pessoa que você ama. E quando você abraça, é uma demonstração de carinho, de amor, você faz aquela pessoa se sentir importante. Porque qual é o normal? Você vê pessoas casais, né, que estão na média, que você vê por aí. Ah, eu estou cansado, a pessoa chega cansada do trabalho, fica no sofá assistindo TV, um já foi para a cama dormir mais cedo, aí vai o outro depois e não tem abraço, não tem toque antes de dormir, não tem beijo. E se você fizer isso, você vai perceber a mudança que vai trazer para o seu relacionamento. Foi o que aconteceu com a minha própria vida, foi o que aconteceu na minha própria história. Era assim, eu vivia dessa forma. A Andressa, minha esposa, ela sempre ia dormir mais cedo e eu ficava assistindo TV na sala. Aí toda vez que eu chegava, ela já estava dormindo e eu cansado fazia o quê? Deitava do meu lado e simplesmente dormia. E depois que eu comecei a passar por esse processo de desenvolvimento pessoal, buscando mudanças, participando de cursos, treinamentos, eu percebi que eu precisava mudar, porque o que é normal no relacionamento, ficar colocando a culpa no outro, esperando que o outro faça. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer a minha parte. Aí sabe o que eu fiz? Sempre que eu ia dormir, ela estava deitada já na cama, eu ia ali e abraçava ela. E aí, sabe qual era a reação? Ela correspondia, ela abraçava também. Ou ela estava de lado e eu abraçava ela de ladinho, de conchinha, ou senão eu ficava abraçadinho com ela de frente. E fazendo essa ação de abraçar todos os dias, eu comecei a ver a mudança no meu relacionamento. E é isso que acontece também com os casais que participam da imersão da polose, de um final de semana. A gente vê relacionamentos sendo revolucionados, porque lá eles fazem o abraço, produzem essa ocitocina. E não importa se a pessoa não corresponder à polose, eu vou abraçar, mas ela não corresponde, ela vai começar a produzir ocitocina. Essa química faz uma diferença no corpo, a pessoa começa a gostar, como se ela viciasse nessa química. E ela vai começar a abraçar também, ela vai pedir esse abraço, porque ela vai começar a sentir o carinho, ela vai começar a sentir a diferença. E não adianta ficar esperando o que o outro faça. Ah, polose, o outro não faz, o outro não busca. Não, faz você. Faz você a mudança que você quer para o seu relacionamento. Porque aí sim, você vai viver um relacionamento pleno. E não na média, como a maioria dos casais vivem. Vamos lá então, como você vai fazer isso? Todos os dias ali, antes de dormir, tá? O seu parceiro ou sua parceira, ou ela vai estar virada para um lado, ou vai estar de frente, não sei como ela costuma dormir, se é de bruxo. Mas você vai encostar nessa pessoa, e se ela está de frente para você, você vai colocar a perna entre as pernas dela, e vai ficar juntinho ali. Vai abraçar e vai encostar no rosto dela. Ficar com o rosto encostado no rosto dela. E vai ficar ali cinco minutinhos presente, curtindo aquele momento. Não é com a mente em outro lugar, é sentindo as sensações, é sentindo a pele, o toque, transmitindo amor naquilo que você está fazendo. Ou, se ela estiver de ladinho para o outro lado, vai lá, abraça ela, envolve, coloca a mão na barriga, coloca o nariz na nuca dessa pessoa, e fica ali abraçadinho, todos os dias. Faz isso. E se vier uma vozinha, ai, estou cansado, hoje não. Ai, essa pessoa não faz. Será? Como que ela vai pensar? Eu não estou acostumado a fazer isso, eu já tenho um bom tempo no meu relacionamento que eu não faço. Para de ouvir essa voz, não dá crédito para ela, e só faz. Vai e age. Porque você só vai ter resultado no seu relacionamento, se você entrar em ação. E eu tenho mais uma dica para você. Aproveitando que você está ali abraçadinho, naqueles cinco minutos, se a pessoa estiver de ladinho ou de frente, aproveita assim, para inspirar bem forte com o nariz encostado perto do ouvido, da orelha dessa pessoa, ou na nuca, e você solta pela boca. Mas escova o dente antes, tá? Escova o dente antes de dormir, solta aquele hálito quente na nuca, perto do ouvido da pessoa, que aquilo vai dar aquela arrepiada, e por que não fazer um carinho a mais ali, e a coisa for esquentando? Eu não sei como é que está aí o seu relacionamento sexual, mas talvez esteja frio, talvez esteja morno, e é uma excelente oportunidade para mostrar o seu carinho, produzir essa ocitocina, para aumentar o amor, a paixão, e por que não melhorar também o relacionamento sexual? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para eu saber se eu conseguir agregar valor para você, se você vai aplicar essa ação simples no seu relacionamento, e também quando você dá um like, você fala para o YouTube que você gostou desse vídeo, e ele mostra para mais pessoas, e aí de alguma forma você vai ajudar outras pessoas também a melhorarem os seus relacionamentos. Ah, e aproveita e se inscreve no meu canal, clica em inscrever-se, porque toda vez que eu mandar um vídeo novo desvendando os segredos da mente, você vai ser avisado, tocando no sininho também, você precisa tocar no sininho, porque aí toda vez que eu mando um conteúdo novo, você vai receber uma notificação para que você venha conquistar sucesso em todas as áreas da vida, e ter a vida plena que você merece. E para a gente finalizar essa conversa, vai lá no meu Instagram, polozio__oficial, lá eu posto o meu dia a dia, mais dicas exclusivas, faço enquete, você vai poder acompanhar a minha família, os meus filhos, a minha esposa, vai lá então, acessa polozio__oficial, e começa a me seguir no Instagram. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, para desvendar os segredos da mente e você ter sucesso em todas as áreas da vida. Dá dois cliques aqui na minha mão. Dá dois... não, na live, ele falava assim, ele botava a cara assim em live, né, quando era Facebook. Começa a clicar aqui dentro do meu olho, aqui, ó. Mexe o dedo no meu olho, vamos lá.